As vezes no meio da noite Só eu e o meu violão Você na cabeça e versos e uma canção Eu não sei onde você anda Nem mesmo onde é que eu estou Não sei se eu te espero aqui ou de saudade eu vou Vou te procurar Te mostrar a canção que eu não sei terminar Só fico no refrão dizendo só sei te amar Quando amanhece o dia só papel pelo chão Pedaços de mim, do meu coração Memórias de uma paixão Vou te procurar Te mostrar a canção que eu não sei terminar Só fico no refrão dizendo só sei te amar Quando amanhece o dia só papel pelo chão Pedaços de mim, do meu coração Memórias de uma paixão Já não sei mais o que faço Se faço você perceber Ou deixo assim como está sem estar com você Porque não sei desses teus olhos E quem deve ser teu olhar O meu é da noite e a noite me faz te buscar E te procurar Te mostrar a canção que eu não sei terminar Só fico no refrão dizendo só sei te amar Quando amanhece o dia só papel pelo chão Pedaços de mim, do meu coração Pedaços de mim, do meu coração Pedaços de mim, do meu coração Memórias de uma paixão Pedaços de mim, do meu coração Memórias de uma paixão Pedaços de mim, do meu coração Memórias de uma paixão Pedaços de mim, do meu coração Memórias de uma paixão